Música Vou convocar o parça WM pra representar Aldeia Uma salva de palmas pro Monstra aí, certo? Mano, nem gosto de desafiar não, certo? Gosto da sorte mesmo Você tem quantos anos, cachorro? Número 4 Não tem? Tem que escolher Os 3 MC que sobrou Magneto Vai da merda, vai da merda Vai da merda Vai da merda Vai da merda Vai Eu sei que eu venho aqui fazer meu nome e eu sou minha aposta É por isso mesmo eu vou rimando e a ideia é suposta Vai da merda, põe capacete É o que eles gostam Vou tocar esse capacete pra você fratura exposta Eu tô tranquilo Nesse momento Chega aqui fazendo rima no acontecimento Tu tá ligado eu faço verso improvisado Magneto tem um ferro e hoje você sai ferrado Gol Eu não espero é que eu vou te desossar lá no ferro velho Isso que eu passo na batalha Rima na minha frente Magneto te atrapalha Até porque rima do meu flow de navalha Sabe que você vai perder agora essa batalha Você falou que afeta os bosta Eu vou arrancar o seu pescoço Deu pra perceber que agora você tá nervoso O Magneto sabe que agora... Tranquilão, você se atrapalhou E eu não me atrapalho É por isso mesmo que na rima não avacalho E sinceramente você é só um quebra galho Ferro velho é só latinha que dá comida Pra quem não tem trabalho Realmente eu tenho que concordar Que se é uma latinha então é muito fácil pra eu te amassar Não adianta que na minha frente você vai perder seu espaço Ele quer me amassar então vai com sua fé Pisou errado na latinha Acabou com dois furos no pé Tranquilo e sinceramente na rima Cê é só um saco de vacilo Mas pisar errado hoje é meu direito Escolher o MC errado tá com dois tiros no peito Não adianta que nessa batalha eu disse que amasse Por isso mesmo agora você me erra Pomba branca tem dois tiros no peito Cai no chão vendo a guerra Ó, é por isso mesmo Sinceramente foi a decisão central isso que eu tô desenvolvendo Só que rimando eu faço minha parte E esse um tizu vai entender que até uma guerra é uma arte Ó, sabe que você não é sagaz A polícia vem de guerra dizendo que é pra paz Barulhão Não tá sendo a PM, mas tá sendo o maior batalhão Ei! Quem achou melhor? Ei! Ei! Eu vou pedir a votação Pô! Depois o cara, pô! Quem achou melhor as rimas de WM faça barulho? Quem achou que foi Magneto faz barulho? Repetindo e confirmando. W.N. Magneto! 3, 2, 1... Vamos nos gritos de nome, então. É a mão, 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 é a mão. Quem achou melhor as rimas de W.M., levanta a mão e permaneça, por favor. Contato visual aqui. W.M., primeiro round. Começa Magneto! Vai bandido! Vem assim, vem assim, vem assim. Essa é a história do anão que deschavava. Anão já deschavou, será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O anão de shavou e jogou kank no aplante, o que vocês querem ver? Sangue! Vum! 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 para a próxima fase aí ele me ganhou na final ontem de 2 a 0 o jogo virou melhor ganhar na final